Então é isso, pessoal, agora é sério, vou terminar, vou encerrar o vídeo por aqui Então Blazer, vou encerrar o vídeo, deixa eu comer uma carne Vou encerrar o vídeo comendo uma carne, não, brincadeira, vou encerrar o vídeo matando o Blazer Like, boss Vixe, dois Blazer, não dá nada Dá Blazer Hood, por favor, moda poca Puta, deu Blazer Hood? Não sei Você sabe, eu também não sei Deu duas, Manolo Deixa eu pegar esse magma aqui, mano Morre, 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 me dá Blazer Ah, dá de sacanagem, acho que não vai dar Nossa, isso aqui, com certeza dá Dá pra todo mundo, né, negão? Vai Aí, ó Aí, mano Agora eu senti firmeza Além de dar XP pra caramba, esses bichos Esses caras dão um monte de XP E esse bagulho aqui, olha Beleza, tamo gostei Se eu não me engano, é Fire Resistance Se eu não me engano, é Fire Resistance Mas também, pessoal, dá pra trocar por Mob Spawn Se a gente conseguir um, cara A gente pode conseguir vários Exato Então é isso, pessoal Vou encerrar o vídeo agora Até o próximo, valeu e tchau tchau Fala aí, pessoal Fala aí, pessoal Beleza, nossa, abriu aqui direto O meu vídeo pra vocês E eu não esqueci de vocês, pessoal Primeiramente, eu quero lembrar A todo mundo Que eu tive que Reinstalar Meu mapa Do zero Ou seja Perdi Absolutamente tudo Que tinha nele Ou seja Game over For me Isso aqui, pra quem não sabe Vai ser uma estação de mineração Meio óbvio Não, mentira Não é óbvio Porra nenhuma Mas Isso aqui vai ser uma estação de mineração Meio óbvio, né Mas Pra quem não sabe Isso aqui vai ser uma estação de mineração Meio óbvio Mas Brinks Enfim, pessoal Eu vou tá Nesse episódio aqui Fazendo uma doi mundreo Porque Tá foda isso aqui, viu Tá Tá voz pra ninguém Pula a verdade Olha isso Meu Deus Eu tô louco Pra achar Aquelas Cavernas Que tem 30 Coisa, tá ligado Tem um monte de coisa Tipo Lava Itens Etc E tal Cara, tem Eu sei Porque eu tô usando a mesma seed Então aqui tem Nesse mapa tem a A coisa E eu vou ser mais organizado Porque No último mapa Eu fui completamente desastre Eu parei de jogar muito Minecraft Porque Desde a minha última experiência Que foi no Brasil Playcraft Um antigo server De Minecraft Que eu jogava E tal Ele Parou Eu fui banido Porque o admin Era um lixo Quer dizer O dono, né Era um puxa-sago De um player Daí o player usava Hack Pra obter diamantes Não, brincadeira Ele não usava hack Os admins que davam pra ele Daí o cara pegou E me baniu Porque Eu tinha tirado Os diamonds dele E tipo O cara tinha Dois packs de bloco De diamante Ou seja What's the fuck Isso no servidor Multiplayer Com várias pessoas Jogando Que jogam Tá ligado Será que já saiu A chuva Caralho Ainda não Tá Então Bora lá Eu vou Tá Deixa eu Pôr isso aqui No fogo Porque O bagulho é louco Não sei por que Mas não dá vontade De cantar Coisa Agora Puta que pariu Deixa eu guardar Isso aqui Isso aqui A pedra eu tô pondo Aqui também Porque Porque eu quero O bagulho é meu Então Share Ah Esses blocos aqui Grass block Eles São Não sei Estão aí Então Sei lá O que aconteceu com eles Eu vou pegar um balde de água Que eu Sei que eu vou precisar E eu vou também precisar Ir lá pro nether Pra Pra que Ah é Pra catar lava Exato Eu vou precisar ir pro nether Pra catar lava Ou seja Dois obsidians Doze vezes Vinte e quatro Vinte e quatro Exato Eu vou precisar de vinte e quatro Vinte e quatro Peraí Deixa eu fazer a conta aqui Vinte e quatro Vezes dois Quarenta e oito Exato Eu vou precisar de quarenta Puta que pariu Vai te ir pra caramba Eu vou precisar de quarenta e oito Bagulhetes desse Olha Dezesseis mais dezesseis Trinta e dois Quarenta Exato Nossa Certinho Entendeu Beleza Pra que que eu vou lá no nether Pegar isso Porque Pra Não É Eu vou precisar Antes de tudo Exato Esses vinte e quatro Aqui Vou ter que encher com água E o outro vinte e quatro Eu terei que encher com lava Pra que isso Pra poder fazer a obsidian De um jeito mais simples Beleza Agora eu só preciso do Da lava Lava provavelmente não Vai ter por aqui No solo Então a gente vai ter que Escavar Quer dizer Eu né Ai não Não Vou ter que escavar Mas antes eu vou ter que levar uns bagulho comigo Porque né A picareta já tá acabando E etc e tal Se bem que eu tenho É eu tenho tudo aqui Menos Deixa eu guardar isso aqui É eu acho que agora já dá né Deixa eu jogar isso aqui Foda Que eu não vou usar Tá então bora Ahn Eu vou procurar uma caverna também Tem tinha aqui cara Eu vou procurar Eu vou ir reto aqui Que quem sabe gente Que eu tenho uma caverna Ah pessoal Ahn Ah é Sabendo onde que tem uma caverna Deixa eu mostrar pra vocês Eu acho que é pra cá Ou não né Eu acho que não é mais pra cá não É que aqui Ah é aqui mesmo Ô caralho Não é aqui Corulho Não sei o que que eu tô arrumando Porque não é pra cá Eu tô brisando aqui Deixa eu subir aqui Updex Não vou deixar esse ferro aí guardado Quem sabe ele me dá sorte Qualquer dia desses né É aqui olha Eu acho que é aqui Não cava pra baixo Gabriel Nossa Aí ó Por que não cava pra baixo Vai que Vai que cola e tu Morre né Deixa eu pegar esses lápis azul Ali antes Ai lava Quase que eu morro agora Bem eu vou aproveitar e pegar né As bagulha Ah não tem nada Ah só tem ali de lava Vou ter que ser Aí ó Peguei Sou muito badass Se eu quebrar isso aqui Vai vir lava pra cá Então deixa eu ser rápido E pegar tudo aqui Não ela não tava vindo lava Eu acho que é porque Eu tirei a Ó meu Deus Nova Ai 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 Puta que pariu Deixa eu quebrar isso aqui Pra mim poder já pegar a lava Pega Tá vou pegar dali também Dali Daqui De lá A colar Aqui 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 Ali 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 não dá Não dá Ali aqui Ali Ali também Aqui Mais 5 Vai Mais 5 ali embaixo Ali Embaixo 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 Mais uma Mais uma Mais uma Aê Obsidian Aqui Vamos nós Que eu saiba Assim Ou assim Exato 2 obsidions Ok Ok Baby Nããããõãããããão Ótimo Se Tampasse Eu ia ficar Muito Decepcionado Na moral Vai ser Meio Minha Primeira Fonte Velho Eu tô precisando de madeira, mas não tem madeira pra cá. Será que... Não, só isso aqui de ouro. Olha, gente, este ouro. Bem, já que a gente vai lá no Nether, quatro barras de ouro... Quatro... É, exato. Quatro barras de ouro já dá pra gente fazer um diamante se a gente pegar uma pedra filosofal. Então, eu vou tentar fazer... Pegar a pedra filosofal nesse episódio, mas vai demorar muito, porque eu preciso de redstone. Deixa eu ver se dá pra quebrar com essa picareta. Não, não dá. É muito duro. Vapo. Muito duro, Gabriel. Olha, tem bastante coisa pra cá. Depois eu volto aqui. É aqui que eu subi? Exato. Opa. Aqui, exato. Não, não é aqui. É aqui. Aí. Tá. Deixa eu cavar aqui pra não esquecer. Ótimo. Ok, vamos dar uma subida lá. Bem rápida. Nossa, bem rápida é nada. O bagulho demora um ano, velho. Eu preciso baixar um mod pra ir mais rápido. Não é possível. Olha isso, cara. Olha a demora do bagulho. Ah, meu Deus. Até eu chegar aqui, eu já morri. Tá, vamos descer de novo. É uma brincadeira. Nossa, eu sou muito engraçado. Meu Deus, que bosta. Tá, eu vou guardar isso aqui. Aqui, vou deixar queimando o meu... Porém. Porém, se a gente colocar no Masternator, faz dois. E aí a gente coloca esses pozinhos aqui e faz um. Eu vou guardar isso aqui porque eu não sou bobo. Não, isso aqui não. Isso aqui eu vou guardar. Exato. Opa. Tá, é... Primeiro, eu não vou usar. Por enquanto. Provisoriamente, não vou usar. Segundo, não vou usar também. Terceiro, eu vou precisar de tocha. Beleza, bora pro Nether. Deixa eu guardar isso aqui. Isso aqui não, guarda aqui. Isso aqui. Isso aqui também. Isso aqui. Isso aqui também. Não, isso aí não. Isso aqui guarda aqui. Guarda aqui. Beleza. 45 tochas. Vou fazer meu portal bem... Opa. Deixa eu colher isso aqui antes. Ah, uma morte. Beleza. Pelinha aqui. Só deu uma, né? Se tivesse dado mais. Agora eu vou fazer meu portal bem aqui, né? Deixa eu então pegar alguns blocos pra mim poder fazer o caminho. Ok. Põe um aqui. Ok. Boatos que vai dar merda, zinha. Não, eu tenho o flinching de steel, eu acho. Puta, não brinca que eu não... Ah, não. Tem aqui, ó. Deixa eu já fazer o isqueirinho. Marotamente, marotando. Nossa, marotamente, marotando. Fazer o isqueirinho aqui, pá. Beleza. Beleza. Vamos subir aqui. Um, dois. Um, dois. Três. Ai, meu Deus. Vai dar merda. Ó, deu merda já. Pera aí. É, mais um. Aqui. Bum. Chacalaca. Nossa, copiei lindamente o monarque agora, né? Porque... Tá, beleza. Tá faltando ainda. Mas não dá nada, não. Na verdade, é 14. E bora pro Nether, né? Não sei porque eu tô levando esse baldinho aqui, mas... Deixa eu fazer o quê? Tá, vamos pra lá. Esse bronze aí que eu tô levando, depois eu vou poder recuperar já, né? Vamos esperar dar o loading. Vai, 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 meu filho. O que que eu tenho... Eu vou fazer aqui no Nether. Vou pegar... Ainda bem que eu tô com essas... Cigreas aqui. Que eu vou pegar... Algumas pedras vermelhas. Exato. Mas antes... Eu vou... Abrir um pedaço aqui do espaço. Pra mim... Quando eu tiver bastante Nether wart, eu vou fazer aqui meio que uma plantação, né? Tá. Caraca, tá dando lag aqui. Ok. Ótimo. Agora sim, o bagulho vai ficar doido. O que que tem pra cá, será? Vamos cavar. Dá pra ver que eu tô com bastante carninha aqui. Não me pergunte como eu per... Ah, boa. Olha lá onde a gente já tá, pessoal. Puts. Mas antes, deixa eu ir lá e salvar. Porque... É perigoso eu perder, né? O local do spawn. Ah, se não. Ah, ia ir pra uns menos. Portal. Colocar roxinho. Qual que é o roxo dessa merda? Eita. Ah, é aqui. Tá bom isso aqui. Beleza. Eu vou... Eu quero pegar aquela Nether wart, cara. Ah, é sacanagem. Eu vou ir pondo esses blocos aqui. Cara, dá um ligno tanto de mob que tem, mané. Pouquíssimos. Só o Ghash, mano. Que realmente atrapalha, assim. Que eu vejo que porra. Moleque que atrapalha pra caramba. Só ele, assim, que eu vejo. Que atrapalha mesmo, sabe? O resto é de boa. Ai, meu Deus. Que susto. Que merda. Ah, é o slime de fogo. Eu não sou no BNC. Minecraft, cara. Cês acha que eu não sei os bagulho? Cês acha que eu não sei os bagulho, mano? O nome de Cauê mora aqui. Cês acha que eu não sou nerd também? Eu sei tudo isso que eu tô... Ui, caramba. Cês acha que eu não sei? Cês são pinha-trick isso, cara. Ah, vai saber, né? Tchau... Ai, droga. Ai, tem que soltar o shift aqui, porque... O porquê eu não sei. Então, não adianta. O bom do Nether, cara, é que... Pô, merda. É que... Acabou o bagulho, eu vou ter que pôr essa. O bom do Nether é que tem lava infinita, cara. Eu ouvido muito quem secou a lava do Nether, né? Porque... É impossível fazer isso. Meio? Tipo, é muito possível. E tipo, a gente usa a lava do Nether... Pra poder fazer... Pra servir... Ou de... Combustível nos geradores. Ou de combustível nos engines. Que é um bagulho, tipo... Pra algumas coisas... Ai! Tipo assim, engines. Ó. Tem esses engines aqui. Eu costumo só usar esse aqui. Eu usava esse aqui, mas... É um lixo. Eu uso mais esse aqui. Pra que eles funcionam? Eles podem funcionar pra plantações... Pra... Mineradores... Escavadores... E extratores de... Água também. Ou seja... O bagulho é muito louco, mano. Essa Red... Essa Glowstone Dust aqui... Ela é... Entre aspas... O segundo item mais caro do jogo. Não, peraí. Ó. Eu não sei, mas fica aí... Na quinta posição... Eu sei que o mais caro do jogo é o Red Matter. Segundo é o Dark Matter. O terceiro... Se eu não me engano... Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano... Se eu não estiver enganado... É... Não sei, véi. Só sei que esses dois aí são muito importantes. Mas o Glowstone também... Ai, meu Deus. Cadê o Gash? O-Appare... A-eeee. O-Appare... Nossa, que... A-erie. a- ley da gravidade aqui no Minecraft... É fato, né? Eu sei... Tá. Eu não sei se... Esses blocos aqui vão aguentar... Mas eu só sei que eu preciso chegar ali. Ah, eu ganhasse ali... Boa, desenhamada, se eu tivesse caído Nossa Eu vi tocha agora, né Ah, sai, Ash Sai, você também Ah, você cai em baixo Não, não vou te dar um chute Tá, beleza Agora eu só preciso Deixa eu ver se aqui em baixo tem alguma coisa Sério que não tem nada? Puta, que coisa Agora eu tô em dúvida se eu vou Não, 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 não Meu Deus Puta, velho Morri Só tô em dúvida Ai, meu Deus Deixa eu bater esse canango aqui Porque ele já dá magma queen Ah, mano, tá de sacanagem Que esse espalho é tão ruim assim Beleza, magma queen Me dê Vai, me dá magma queen Chambada Só um me deu Vai, eu quero tudo de todo mundo Vai Cobrar o aluguel Da magma queen Nossa, só dois magma queen Ali, Edward Tem que ter cuidado aqui Pra nenhum guia já aparecer Tá ligado Beleza, né, Edward Eu já vou roubar com o assunto Sendo Que daí vai mais rápido Isso aqui devia ser grande já, cara Não deveria Eu vou roubar isso aqui também Não, depois eu vou precisar roubar depois pra subir Opa, aqui também tem Nossa, isso aqui tá grandão, hein Nossa, deu quatro Ah, beleza Quanto mais, melhor Ó, aquele ali Deu dois Quanto mais, melhor Ó, esse aqui vai dar Três Tristeza Quero quatro, meu filho Beleza, vamos subir aqui Ahn, não tem nada Deixa eu ver se eu tenho bastante É, eu tenho Mas, não, não compensa subir tudo isso Pra pegar Eu ia pegar aquela glowstone, né Se bem que Tá muito longe Não é muito pra chegar lá Tô ficando muito longe do meu portal Não posso ficar tão longe assim Deixa eu dar uma cortada de caminho aqui Pra ver se eu acho um spawn de blaze Provavelmente não vai achar Olha aí XP Alguma coisa deve Deixa eu subir isso aqui Tem uma escadaria Quando tem uma escadaria É Alguma coisa boa, né Eu acho Ai, meu Deus Eita, olha aqui Ai, meu Deus Sai, 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 sai Corre, Manolo É uma cilada, Bino Vamos sair daqui Deixa eu levar um balde de gelado Ó Lava água aqui Não vira pra porra nenhuma Que fofo Tá, vai Ahn Não acho que eu tenho que ir Vem pra lá, né Nossa, que belo caminho Que eu tô cortando, né Tipo Só tá atrasando uns 70 minutos só Eu ia falar 70 horas Nada a ver Vem, vem, vem Tornal, bonzão Tornal Nossa, você é muito cego Vai tacar em mim certinho aqui Bombado Isso sim Sim, sim, sim Opa Nossa Primeira, mano Ah, mentira Que não vai cair nenhum Ah, os itens caíram na lava Ai, meu Deus Que sacanagem Será que se eu pular eu morro? Acho que eu vou subir ali Pra pegar Glowstone Dust Só tô com o pack 46, cara Glowstone Dust Aqui com esse mod, cara É a coisa que você mais usa Na moral Ah, não É a terceira coisa que você Quarta coisa que você mais usa A primeira coisa De recurso De pra Quando eu cheguei a ganhar o momento certo Vocês vão entender Mas é isso, pessoal Eu vou tá encerrando o vídeo Por aqui Porque o bagulho Deve tá gigantesco Ahn É isso Eu vou deixar o pando Quase a noite inteira Reinerizando Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Não esquece De clicar em gostei É isso, pessoal Eu acho que eu vou ficar aqui Até eu sair do nether Exato Eu vou ficar até sair do nether Pessoal, eu não vou terminar o vídeo agora não Porque eu vou terminar Quando eu sair do nether Deixa eu pôr Coisa aqui Nossa, tô gastando um monte É toido Tá pra lá Beleza Agora põe aqui Eita, quase Beleza Agora sim Ah Acabou Puta Que pariu Não, ainda tem Mais Quebrar com a tocha Porque, né Ainda bem que tem mais dois Vou ter que subir Isso aqui, beleza Queria ter a picareta com Com 530 Cara Tô que pariu Pra vim já direta Gostando Check O que é que eu tenho aqui Eu tô pegando fogo Nossa Corre, mano Tá pronto Como portal Pra lá Nossa O que eu tô fazendo aqui Ah, vou ter que descer Pelo mesmo lugar que eu vim Opa Tem Glastone Era bom Ele vai se escomando Comigo, né Fazer umas canjicas de galinha Lá em casa, mano Ficar show Eu vou 20 Oh, caramba 23 Será que alcança? Acho que não Tentar Não, alcança sim De boa Tive que ter trazido mais, né E eu vou Filmar sempre episódios Grandes assim Quer dizer Tentar pelo menos, né E nos episódios especiais Eu vou Eu vou Tá tipo Fazendo alguma coisa divertida Sei lá Né Não sei Faço a mínima ideia Do que eu possa fazer Deixa eu subir Vamos Pra ver se quebra aquela ali Forever alone É foda, mano Beleza Deixa eu ir quebrando agora As dirts Vamos ver se ela volta Volta Magnetismo É bom, cara Beleza Eu não Acho que eu vou Pegar aquela ali Também Olha Blazes Era bom Eu ia tentar Dar uma palavrinha Lá com eles, né Acho Nem lembro De onde eu vim Mas Acho que eu vim daqui Não Ah, é daqui Cara, eu vou Da próxima vez Eu vou trazer uma Dru só Não vou trazer Diamond Dru Não Porque dá Tipo Se perder Tem que fazer tudo de novo E tal Aí fica foda Olha isso Olha isso Véi Aí tem dois Spawn de Blaze Mano Puta que pariu Peraí pessoal Já volto Beleza Voltei Era minha namorada Aqui ligando É Eu não Não sou tão nerd Assim Pra não ter namorada Mas enfim Cara, vai vir lá Vá pra cá Ah, vá Mentira Cara, que que é isso Tá parecendo Que esmultirão Véi Nossa Dali que tá indo Saindo também Ah, tá Eu pensei que era Um spawn de Blaze Mas é só um Blaze Tipo Porra Tem um spawn de Blaze Ali Véi Do céu Tem três Mano Se tivesse Ah Um spawn de Blaze Aqui Na beleza Se tiver Quanto mais Opa Deixa eu levar Um cogumelo Aqui Vai filho Sacanagem Boa 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 Deixa eu ver Se eu canso Ah meu Deus Spawnou Blaze Deixa eu matar rapidamente Esse Blaze Antes que ele Guspa Em mim Ai Eu caí Ai Ai Não 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 Recupera Boa Recuperei Sou muito Beleza Eu vou matar esse Blaze Ah não Ah não Véio Sacanagem Ai Eu vou cair Tá Recupera a vida Recupera 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 Ó Vou salvar o Iderpoint Aqui Blaze Beleza Beleza Vou pôr Red Fica muito Mais Sexy Para o Blaze Porque ele sai fogo e tal Só deixa eu achar Ah tá Agora bora pra casa Eu vou sair desse Nether Porque A bagulha é louca Mas antes eu vou matar esse Blaze Like Boss Ai meu Deus Ele vai matar Ai meu Deus Eu vou morrer Não Sou muito jovem Pra morrer Não Bum Chacalaca Tá Beleza Recuperamos Nossa vida Aqui Quer dizer Tamo recuperando Deixa eu ver o que tem pra cá Olha Vista bonita Like Boss Que isso cara Cara Eu tô querendo me roubar Tanto Mas tanto Esse castelo Aqui Essas pedras aqui São boas Pra Trocar por Energia Pra pegar Outros itens É Eu acho que Tá bom Não Mas se bem Que eu vou Continuar Seguindo Eita Porra Como que eu vou Continuar Seguindo Aqui E na próxima Na próxima vez Que eu voltar Aqui pro Nether Eu vou estar Bem preparado Eu vou estar Com armadura E tal Eu sei que é uma Armadura de couro Mas vai ser uma Armadura Deixa eu descer Aqui Agora Vamos descer Vamos descer Não sei como Mas vamos descer Vamos descer bem devagar Pegando todas as pedras Que a gente Consegui 60 61 62 63 64 Beleza Tamo com o pack Aqui Daquela Dessa pedra Quanto mais melhor Então Eu vou precisar Mesmo Fazer um bagulho Pra subir Deixa eu Subir Aqui Pula Será que Dá pra subir Aqui Opa Beleza Vamos Por aqui Ok Ok Obrigado.